Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim! E, gente, eu já peço a vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam, deixem o like e façam o comentário de vocês que eu vou amar. Hoje eu tô trazendo um vídeo totalmente diferente do que eu costumo trazer aqui pra vocês e lembrando que eu não tô ensinando nada, tá, gente? É minha primeira vez na tentativa de fazer um ioga. Pra muitos de vocês que já são inscritos aqui no meu canal, vocês sabem que eu comecei a cuidar da minha mente e do meu corpo caminhando na praia, que a minha pretensão é de perder uns quilinhos. Então, nada mais do que fazer a junção, né? De fazer um exercício que seja bom pro corpo e algo que seja bom pra mente também. Então, hoje eu comecei a ter curiosidade de como fazer ioga. Nunca fiz, confesso que eu nunca fiz ioga na minha vida. Então, eu pesquisei algumas posições, alguns exercícios pra poder fazer e hoje tô dando início aqui, tá? Lembrando a vocês que eu não sei fazer posição nenhuma, gente. Eu não sei fazer nenhuma. Então, eu pesquisei um pouquinho e eu comecei aqui me alongando, né? Me alongando um pouco e o tempo foi bem curto, não foi muito longo, não. Então, eu vou me alongando. Confesso que essa parte desse exercício aí eu fiquei bem tortinha mesmo, gente. Mas eu tô aprendendo, tá? E conforme o tempo for passando, eu vou me aprimorando. Então, essa musiquinha que vocês estão ouvindo aí no fundo é uma música pra relaxar. Pra relaxar de verdade. Muito gostosa. E ela é boa até pra dormir, tá? Pra quem tem insônia. E eu vou começar a ouvi-la antes de eu dormir. Porque eu também tenho um problema de insônia. Então, eu confesso que eu tô meia tortinha aí, tá? Mas eu tô alongando a minha coluna. E o pouquinho que eu fiquei aí, eu confesso que minha coluna ficou bem legal. Porque eu tenho um problema de escoliose, né? Então, eu vou me alongando aí um pouquinho. E eu vou deixar, gente, no final desse vídeo, eu vou deixar a continuação, tá? Eu vou deixar a continuação pra vocês. Com o fonezinho no ouvido aí, ó. Escutar e relaxar. E vocês vão ver como que essa música é gostosa e relaxante. Então, agora eu paro aí um pouquinho pra poder pensar na vida, né? Pra relaxar. Levar a mente pra outro mundo. E aí Amém. Amém. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando, tá bom, gente? Deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês. E se alguém aí que estiver me assistindo souber algo em relação à yoga, deixa aqui nos comentários alguma sugestão que eu vou amar, tá bom, gente? Então, é isso. Agora eu vou deixar vocês com a musiquinha pra vocês poderem relaxar. Beijo, gente. Até o próximo vídeo, tá? Ficam com Deus. 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 Amém. 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 Amém.